Amor a camisa que a gente avisa, vai ter futebol de verdade É bola correndo, sangue fervendo, torcida que não foge a luta O coro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu sou fraciano, graça que eu venerando O choro é de graça e você também pode chegar Devagar, mas não venha de sola, nosso barco é boa E quando é barroa a gente não quer mais parar Gente, boa noite Brasil, boa noite Guarulhos, boa noite Nordeste Hoje estamos ao vivo aí no Nordeste também Pela TV aí do meu querido Claudinho Leite Vamos abrindo o programa de hoje O tempo extra só está começando E hoje eu tenho o imenso prazer de recebê-lo aqui O grupo Um Toque a Mais O pessoal que escreve abrindo o Faustão A estreia do domingo, do Domingão do Faustão Foi com esse grupo maravilhoso E vamos de samba, daqui a pouco a gente começa a bater papo Vai lá, um toque a mais Brasil Minha bolsa, minha bolsa, minha bolsa Me abusa, me abusa, pela força de prazer, dizia eu sou meu filho, fez a fome de um querer, batiduras e terceiros, lá das maras e o violão, é essa força do lar, dona do meu coração. Quando a saudade foge, é você, está junto a mim, tem uma cheira, um beijo, um diamante, ela não refira, tá minha deusa da beleza, sempre presente em melodias, agora eu entendo, você não sai da minha vida, tá minha deusa da beleza, sempre presente em melodias, agora eu entendo, você não sai da minha vida, minha boca, me abusa, pela força de prazer, dizia eu sou meu filho, fez a fome de um querer, batiduras e terceiros, lá das maras e o violão, é essa força do lar, dona do meu coração. A saudade foge, é você, está junto a mim, tem uma cheira, um beijo, um diamante, ela não refira, tá minha deusa da beleza, sempre presente em melodias, agora eu entendo, você não sai da minha vida, tá minha deusa da beleza, sempre presente em melodias, agora eu entendo, você não sai da minha vida, minha deusa, dona do meu coração, usa a linha da inspiração, usa, dona do meu coração, usa a linha da inspiração, 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 Música É o brilho do seu olhar, que me leva a loucura, que parece minha dura, essa caminhão, na minha disrespect, as linhas que quer de mim, Faz um bem, faz um alto, só você é sempre assim Um brilho de cristal, é o brilho do seu olhar E me leva à loucura, pode ser minha cura Essa parede é a mais, pode ser quem quer de mim Faz um bem, faz um alto, só você é sempre assim Um brilho de cristal E me engana o medo de uma vez, poder se alcançar e me enganar E me engana o medo de me enganar, com esse olhar Pelo menos a minha vida é precipita sem você Não sou ninguém, nem cabida, me dá você também Um brilho de cristal, só você é sempre assim Um brilho de cristal, já faz a meia sim Um brilho de mar, que vem pra ver a minha paz A do seu coração, vem pra mim se for É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa parede é a mais Uma coisa que quer de mim, faz um bem, faz um alto, só você é sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa parede é a mais Uma coisa que quer de mim, faz um bem, faz um mal Nossa, você é sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva a loucura O brilho do seu olhar, que me leva a loucura Eu creio que é uma coisa que quer de mim, faz um do seu olhar Eu, meu danno, eu vou dar uma Oncura É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura